Palmeira, pô, vamo? Aqui tem morcego, aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você está dormindo? O que você está dormindo? Está vendo esse aqui? Deixa a cabeça para baixo, dormindo aqui. O que você está dormindo? Olha como eu dormo. Olha como eu dormo. Olha como eu dormo. O que você está brigando pela aranha? Pode ser play. O que você está brigando? Eles estão lutando. Sim, para o pritinho. Para cima. Os pritinhos de pritinho. Para o pritinho. É, não tem nada. Espera aqui. E aí, os pritinhos de pritinho. Olha como eu пользaria o pritinho. Só tem uma espada de pritinho. Você vê uma espada de pritinho. É tão bonita. É tão bonita. Aqui, o pritinho de pritinho. Não é ruim Tem umas pessoas indo lá, a gente passou lá Vou virar ali, eu acho Um CD ali, não entendi, não É? A cobra aqui, amor A cobra aqui, amor Olha lá, mano do tigre lá, olha Olha lá Olha lá o bicho lá É um gato Bate com ele Bate com ele Bate com ele Bateu? Tá fechado aqui, olha Algum lugar pra entrar mais cedo Tá fechado aqui, olha Algum lugar pra entrar mais cedo Tio Tá fechado aqui, olha Com boa Tio 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 Vamos lá. 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 Alô, alô. Vamos lá. 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 Vamos lá.